Fala pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui para fazer o unboxing da nova sapatilha S-Works Recon para fora de estrada da Specialized. Olha aqui, maravilhosa, hein? Gente, eu fiz aqui no canal um vídeo a respeito da S-Works 7, que foi a sapatilha que a Specialized lançou há algum tempo atrás, no meio do ano passado, de Rode, com o novo material, que é o Dynema. E agora ela fez esse lançamento da sapatilha para Off-Road, a sapatilha para Cross Country, a sapatilha para Maratona, a sapatilha para Cyclocross e também para Gravel. Pessoal aí estava reclamando, eu estava falando errado, é Gravel, não é Gravel, desculpa o meu sotaque, todo mundo fala assim. Bom, então essa sapatilha, pessoal, é maravilhosa, né? Uma sapatilha top de linha, não tem nem o que falar. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, esse modelo não é do meu tamanho. Infelizmente porque eu não posso pôr no pé para falar o tanto que ela é maravilhosa no pé. Infelizmente porque eu não vou comprar, né? Não porque eu não queira comprar, mas é mais uma coisa para eu não gastar tanto dinheiro com bike igual eu gasto. Ó, solado, inteirinho de carbono. O que eu achei muito legal nesse solado é que ele é muito minimalista. Vejam, ele só tem essas duas plaquinhas de borracha em volta do lugar que você põe os taquinhos, ou taquinho aqui no caso. E o resto é uma malha de carbono com uma parte de borracha aqui no calcanhar. Não tem aquele monte de coisas que algumas sapatilhas de fora de estrada tem. A sapatilha, ela é bem limpa, né? Tem dois lugares para você quiser pôr aqueles grampões, né? Que o pessoal usa se for numa situação onde você tem que correr mais ou se você tem que empurrar mais a bike, né? Algumas provas de mountain bike tem que empurrar bastante a bicicleta e de ciclocross também. A parte superior tem os novos boa igual da Specialized 7, que são bem legais, né? Você vira para os dois lados e abre e fecha. Tem mais um fechinho aqui em cima, na frente no caso, que é o fecho para regular a parte da frente, né? E ela é muito mais reforçada. Então, a frente dela tem uma parte de borracha bem mais reforçada do que a de Hold, porque essa sapatilha, o que a Specialized fala é que ela é muito durável. Então, você investir R$2.300, no caso, em uma sapatilha dessa e ela durar um ano só, é uma coisa meio complicada. Então, a ideia da Specialized que ela vai durar bastante tempo. A parte que suporta o calcanhar, bem pronunciada, semelhante à S-Works antiga, né? E bem parecida com a S-Works 7 de Hold. E esse feeling do Dynema é muito gostoso, né? Então, você vê que é um material muito firme, muito forte. Ele é extremamente forte, só que ele não é duro, ele é macio. Isso que, né? Às vezes, a gente tem alguns hot spots aqui, né? Eu tenho um sério problema nos meus dedos, então essa parte aqui fica aquele calombo para fora. Então, aqui não tem problema nenhum, porque ela é macia, mas mesmo assim ela é firme, não vai ser uma sapatilha mole, tá? Gente, maravilhosa! Não é tão leve quanto a sapatilha de Hold, mas essa também não tem como, né? Não tem como a sapatilha ser tão leve e ser bem reforçada como essa sapatilha é. A palmilha que vem é uma palmilha tradicional da Specialized, sem o... sem aquele suporte, igual eu tenho algumas outras, tá? Uma construção tradicional. Nessa sapatilha em especial, não tá falando o Stiffness Index. As sapatilhas antigas da Specialized de Vinho. Eu tenho uma aqui que é 11, a outra 13. Essa não tá falando nada, mas como é a top de linha, a S-Works, provavelmente ela é o mais, do mais, do mais rígido. É só a gente pegar e tentar mexer ela. É impossível, ela é muito, muito, muito rígida. A ideia de uma sapatilha de Cross Country é ser rígida e ao mesmo tempo ser uma sapatilha confortável para que não machuque os pés e você tenha a facilidade de poder tirar e colocar ela ou de regular. Enquanto você tá andando, você dá uma soltadinha, dá uma apertadinha. O boa é maravilhoso para isso, certo? Então, essa é a nova sapatilha S-Works Recon da Specialized. Agradecer mais uma vez o pessoal da Ponto Bike. Receberam essa sapatilha hoje pelos correios, né? E já falaram, Fernando, chega aí, pega a sapatilha aqui para fazer, ver o que você acha, faz um videozinho do unboxing e é essa aí. Beleza, pessoal? É isso aí. Gostou do vídeo? Dá o seu like, inscreva-se no canal, dúvidas, críticas, sugestões, só falar. Abraço!